Meu nome é Eduardo Araújo, sou aqui de Piauí, Minas Gerais, tenho 22 anos. Eu, quando saí da faculdade, eu não tinha, saí da faculdade, não, saí do ensino médio, eu não tinha muita ideia do que eu queria ser, de plano de futuro, não sabia onde eu me encaixava bem, né? E com as conversas com o João, assim, me ajudando nos projetos, né? Eu já identificava alguns, assim, ele me ensinava a conversar com os clientes, como chegaram os clientes também, né? E como muita parte técnica, né? Mas faltava alguma coisa, né? Hoje eu tenho na minha empresa, vou deixar depois a foto aí, eu tenho um jardim vertical aí de 5 metros de largura por 2, que é o meu xodó, e, assim, só foi feito, só foi um sucesso, porque esse curso veio na hora exata, porque mesmo com a conversa que eu tinha com o João antes, né? E me ajudou demais nos projetos. Sem o curso, eu não ia ter todo o preparo técnico pra fazer o jardim vertical funcionar, né? Eu já entendi um pouquinho de irrigação, mas, assim, nada comparado ao que o curso me proporcionou, sabe? Pela estruturação, o modo de fazer, equipamento, como agir, né? Com o cliente. Até porque eu sou muito novo, então, eu aprendi muito com... Então, é isso, pessoal. Hoje eu tenho... Sou grato demais ao João, a Serraus, né? Ao pessoal do curso também, tenho que agradecer, o curso ficou excelente, né? E é isso. Eu agradeço aí. Um abraço. E é isso.